Vamos ao sorteio da Loto Fácil, apostas em mãos, bolas posicionadas, chegou a hora, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Vamos chamar o primeiro número. O globo girando, você chamando a sorte, chegando bola branca, número 20. Branca, 20. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil, hein? Boa sorte! Bola azul, número 15. Azul, 15. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena, agora você conferindo o Loto Fácil. Bola azul, 05. Azul, 05. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Foram sorteados os 5 números, faltam 10. Mais uma bola na tela. Vermelha, número 11. Vermelha, 11. Fique de olho na sua aposta. Bola verde, número 13. Verde, 13. Loto Fácil com sorteios diários, de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola preta, 07. Preta, 07. Vamos seguir sorteando. Boa sorte para você que apostou na Loto Fácil. Mais uma bola chegando. Marrom, 24. Marrom, 24. Agora, faltam 5 números. Loterias Caixa, já pensou? Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Agora, faltam apenas 3 números. Calma, você ainda tem chances. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Faltam 2 números. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Agora, sua sorte pode vir com este número. Valendo 1 milhão e 500 mil reais na faixa principal da Loto Fácil. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Na verdade, 1 milhão e 500 mil reais o prêmio estimado na Loto Fácil hoje. E vamos às 15 dezenas sorteadas no concurso 2.257 da Loto Fácil. Confira comigo, 20, 15, 05, 18, 08, 11, 13, 12, 07, 24, 04, 22, 06, 01 e 09. Auditores, confirmam os números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Se o prêmio está acumulado, é só acessar loterias.caixa.gov.br. E aí E aí E aí E aí